Quer aprender a criar seus desenhos ao invés de simplesmente copiar usando uma técnica com traços mais soltos e expressivos? Sou Henrique Rezende, artista visual e professor de artes há mais de 15 anos e vou liberar uma série de vídeos nos dias 8, 9 e 11 de setembro, às 20 horas, para ajudar mais pessoas a realizarem este sonho. Clique no link que aparece em algum lugar aqui neste vídeo para participar desta série gratuita e dê o primeiro passo para desenhar pessoas, paisagens, animais e muito mais, de uma forma muito prazerosa.